E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos na cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque galera, mano, chegou a visita aqui em casa, tá ligado? E chegou a visita, gente, de uma pessoa assim muito da hora, tá ligado? Uma pessoa assim que eu sou muito ídolo de umas músicas dele, e mano, esse cara aqui tá na minha frente, essa lenda, Ed, e aí Ed Lemon? Salve, rapaziada, rapaziada do canal do Mike, que alegria, mano, tá aqui com você e com seus inscritos aí. Satisfação aí, quero ver o brabo rapaziada diretamente de... Brasília, capital do Brasil, aquele lugar. Então, eu convidei ele pra gente conhecer aqui melhor Londrina, né, Ed? Que cê já tinha vindo pra cá, né? Só cantando e tal, né? Tipo, não sei se você conheceu a cidade direita aqui, né? Não, mano, não dá tempo, porque dia de eventos a gente tem um compromisso, primeiramente com os horários do contratante e tal, tem que atender... Vai, mano, Londrina é uma cidade da hora, e a casa aqui também é coisa de louco. Vou mostrar um pouco da casa aqui pra você. Você acabou de chegar aí, né? Não conheceu aqui ainda, você viu a garagem, né? A garagem aqui, ó. Tá bonita. É, tá passando aqui, ó. Tá que eu agrado. Aquela ali é a caminhonete dele, mano. Chave, hein? A Maroxota. É, a Maroxota, é. Eu coloquei e me dei duas coisas que eu gosto bastante, né, do nome carinhoso dela, né? A minha não tá aqui, mano, mas eu tenho uma também. A minha tá lavando, tá ligado? Vi pelo vídeo, mano. É. Vi pelo vídeo, vi pelo vídeo. Mano, satisfação enorme receber você aqui, mano. Valeu aí pela visita. Imagina. Vamos conhecer a casa aqui agora. Ansioso, tô ansioso. Chega mais, chega mais, chega mais. Vamos nessa. Rapaziada, faz tempo, mano, que eu já escuto, mano, as músicas dele, mano. E, tipo, muito da hora receber ele aqui na casa de gravação, tá ligado? E, ó, Ed, aqui, ó, eu chamo de salinha da revoada. Salinha da revoada. Salinha da revoada aqui, tá ligado? Não precisamos de mais nada. Isso aqui, duas garrafas dava, é a suíte, tá? Ah, mas eu tô ligado. É a suíte, meu, né? Tamanho do sofá. Meu filho, ó, pra mim não preciso de mais nada, rapaz. É disso aqui, duas garrafinhas dava pra hidratar. Já era. Ah, fral, velho. Mas não parou por aqui, não, velho. Salinha aqui é só da revoada mesmo. Tem mais lá pra cima, mano. Quer ver, ó, chega mais aqui. Tem uma só escadinha lazarenta aqui, ó. Escadinha lazarenta, tá bom? Isso aqui, mano. Lazarenta, rapaziada, ó. É até, tipo, uma espécie de polidência aqui no meio, parece. Ah, isso aqui é uma segurança, né, mano? Não, aí aqui é um poço, né, galera? Vocês veem bem. E, ó, mano, a parte, tipo assim, que eu mais gosto da casa aqui é essa aqui, ó. Essa parte aqui. Ali é a cozinha, né? Mas, ó, olha aqui, ó. Já comou o negócio nessa cozinha aí. Aqui, mano, é uma das partes, assim, tipo... Ih, rapaz! Que eu fiz com mais carinho aqui na casa, tá ligado? Vou entrar, vou entrar. Vou entrar com o pé direito, né, cara? Ah, tá ligado. Isso aqui, você está ligado. Rapaz, você não está ligado, meu irmão. Isso aqui é onde acontece. Aqui é onde acontece as gravações. Ah, meu Deus. Ó, aqui está uma coleçãozinha de carro minha aí. Todos os carros que eu já tive, tá ligado? Ó, temos aqui, ó, Golzinho, Aldia 5, Z4, Corvette, Aldia R8, Aldia 7, Amarok. Amarok, ó, essa Amarok, acho que você vai curtir. Isso aqui tem uma. Olha bem ela aí, você vê. Ela abre, tá ligado? Ela abre tudo aqui, ó. Ela abre até a caçamba aqui, ó. Que isso, moleque? A Marachotinha lá. Olha que da hora. Que legal, que legal. Essa aqui é uma pequenininha. Tá conhecendo, né? E tem também aqui, ó, as outras pérolas. Tem um Uno, né, que você viu lá na garagem. Cara, cheguei a porta-mala do Uno. Você já postou no canal esse porta-mala? Ô, louco, já. Cara, tipo assim, a vizinha ligou, ó, tem um carro de som perturbando. Vem os homens, baixa a mala. Já foi, mano. E, mano, tem mais espaço pra cá, tá ligado? Aqui tem outro cantinho. Dá pra gravar ali, ó. Se quiser gravar alguma coisa aí, Edson. Tá em casa, hein, mãe? Vou gravar, vai. Aí, rapaziada. Quero gravar um álbum de luz. Mano, ficou louco isso aqui, né? Rapaziada, eu pago um pau, mano, pra isso aqui, velho. Ficou muito bonito, mano. Ficou diferente. E eu mudei aqui também. Aqui a televisãozinha eu coloquei aqueles negócios ali, tá ligado? Que não tinha. Não sei se vocês lembram aí. E tá pronto conhecer Londres City, mano? Tô pronto, cara. Tô pronto, cara. Mas, assim, é bacana que eu... A primeira vez que eu tô aqui é a primeira vez que eu tô entrando. E eu já sinto... A sintonia que você tem com seus inscritos. Porque a qualidade que você entrega aqui pra galera é uma parada que é o sonho de muita gente aí. Da hora, né? Nossa, mano. Eu fico feliz demais por proporcionar isso aí pra galera, né? Isso aqui é muita batalha, né? Pra fazer esses vídeos aqui, tá ligado? Tá a placa de 100 mil aqui também. A de 1 milhão. Essa tá sonhada. A de 10 milhões eu tenho ali, só que tá guardado. Eu não deixei aqui. Eu tenho que achar um lugar melhor pra ela pra colocar, sabe? Que coisa... Ó, quadrinho ali. Comprei bêbado. Sensacional, Marcos. Ó, mas agora, mano. Essa eu acho que é a parte mais adrenalina do rolê, sabe? Tipo assim, vou mostrar a cidade pra você. Mas, né? Vai de R8. A fim, Maria. É, então... Pelo amor de Deus, bora? Bora conhecer Londrina? Demorou também. Vamos ver que você vai também conhecer aí o meu carro, né, mano? Vamos ver o que você vai achar aí da cadeira elétrica, né? Que você vai sentar do lado ali. Tipo assim, a reação antes de andar é assim mesmo. Igual você tá. É tranquilo. É normal. Mas vamos ver daqui 15 minutinhos, galera. Ó, faz só devagar que eu já tô daquela idade, Mike. Eu não posso levantar nem a mão muito porque eu sou o Pedro que puxa. Tem que ir devagar. Bora, bora. Vamos nessa. Vou dar uma ligadinha aqui. Essa é a cadeira elétrica. Outro dia eu levo você, mano. Aquele Uno ali, você vai ver que o Uno também dá merda, né? Mas, ó, vamos destravar aqui. Você viu que a cor dele é vermelha, né? Esse dourado aqui, ó. Eu coloquei, ó. Cara, enrolau pra muito fora aqui, mano. Fica tipo a divisão ali. Agora eu vou ligar, que tem que dar uma esquentada antes de nós sair, sabe? Vou, vamos lá. Você já andou num desse aqui antes ou não? Não, esse aqui é só pedido. Nunca andou? Ah, vai ser legal. Vai ser divertido. Vamos ligar aqui, rapaziada? Chega mais, chega mais, chega mais aí pra você ouvir. Rapaziada, vamos deixar o carro esquentar aqui pra gente sair daqui de casa. Eu vou apresentar a Londrina pra ele, vou mostrar pra ele os principais pontos que tem assim. E vamos ver a reação dele ali dentro do R8 com a gente. Bora lá, mano. O negócio tá dando uma esquentada aqui. Vamos esperar dar uma baixada e aí nós sai. Curtiu? Como dizer não pra um roubo desse? É louco, né? Não, V10zão, velho. Olha lá, já deu uma esquentada já, que abaixou o cook start, tá ligado? Já foi R$100 de gasolina aí. É, não sei ainda não, mas foi uns R$5. R$10,4, top, top, top. E aí, tio, bora? Caralho, rapaziada, parece que eu tô sentando no chão, mano. É, o bagulho aqui é bem baixo, mano. Ó. É desconfiança, né? O que? Tá maluco, mano. O bagulho aqui é suar, né? Olha o barulho. Nossa, cara. Errou? Vou te mostrar a Londrina agora. Bom, vamos sair daqui então, rapaziada. Chegando ali na frente, eu volto com vocês aqui. Eu vou dar a câmera na mão do Ed, mano. Vai ser engraçado a gente ver ele segurando a câmera aí, eu acho, né? Então, já eu volto aí, mano, e vai se preparando, parceiro. Segurar, olha. Vai se preparando. Tem que pariu aqui pra segurar, mano. Mas eu seguro, só bora. Ó, rapaziada, o negócio é o seguinte. Vou desafiar o Ed aqui a segurar a câmera. Pode segurar mais pra cima, Ed. Não precisa segurar aí embaixo, não, porque vai ser mais difícil de segurar. Aqui? Se quiser segurar com as duas, mano. Tá bom. É, é verdade, mano. É verdade. Puta que pariu. Mas aqui o motor tá meio frio ainda, né? Então tem que pegar mais leve aqui, o Ed. Ah, no do céu, pera aí. Pera aí, pera aí. Puta que pariu. Aí, Lúcio, vai dar um negócio. Ah. Irmão, se tu morrer na pandemia, o coração não passa, hein? Bruto ou não? Nossa. Mas, mano, eu não posso me equivocar aqui e esquecer de mostrar a cidade, então. Eu saio só andando com o carro. Mas, vou mostrar o lago ali pra vocês, vocês não devem conhecer o lago, né? Não conheço o lago. Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano. Deixa eu falar uma parada. Ah? Bagulho doido, meu irmão. Doido? O carro é bruto. 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 Demais. Segura aí. Tá aprovada a... Você acha que ele sai forte, mano? Tá maluco, cara. Porra. O carro é um monstro, mano. Mas é o seguinte, quero te levar agora, então, pra uma parte ali da cidade que tem um lago, tá ligado? Aham. E, com certeza, você vai gostar, conhecer lá. Você vai ver que é bem na hora. Então, bora pra lá, rapaziada. Chegando lá, eu volto ali. Mike tá me matando. Vai morrer do coração, rapaziada. Caralho, maluco. Não, o bagulho é doido, meu rapaziada. É doido, não. Se você sentar aqui, meu irmão, você vai ver só. Eu acho que, dependendo do rolê, tem que ir devagar, porque senão assusta o cliente, hein? Tem que ir devagar, porque senão o bicho pega. Não, o cliente, quando eu faço Uber aqui, eu pego os clientes e você passa medo, hein? Ah, nossa senhora. Isso, quando eu pego um aplicativo lá do... Eu tenho lá e faço Uber com ele, sabe? Ah, mas... Ah, é muito forte, mano, a resposta. Ele implica ali no pé, ali, né? Um barulho, um barulho, um barulho, quer ver? Olha lá. Nossa, só faltou sair fogo, mano. Ah, eu acho que sai, mano. Mas, ó, agora o negócio é o seguinte. Ah, podemos ir mais devagar, ó? Vou dar um trechinho aqui. Eu vou bem devagar, então já eu volto aí, então, no vídeo aqui, beleza? Ó, aqui, né, tá perto do lago, mano. O lago é o cartão postal de Londrina, tá ligado? Cara, eu gostei da cidade, cidade linda, maravilhosa, linda. Bonito, né, mano? Nossa, essa listinha aqui, eu acho da hora, tá ligado? Acho bem legal essa avenida aqui. Você vai passar ali do lado do lago, mano. O principal ali, isso aqui ali, sua sorte que eu vou passar bem de boa, porque deve ter uma galera ali, tipo, caminhando, exercício. Chega de emoções por hoje. Ah, aí eu já não te garanto. Mas aqui é bom, ó, pra falar pra você, sempre tem gente caminhando, sempre tá umas mulheres por aqui. Tipo assim, é da hora. É que eu acho que agora tá um pouco cedo, os pessoal vêm um pouco mais tarde, sabe? Então tá mais tranquilo, mas ó, o lagão aí vai passar ali pela avenida. Gostei do passeio, gostei da adrenalina, gostei da cidade, eu não tinha conhecido ela. Nessa pegada desse álcool aqui, eu não tinha visto. E cara, realmente, nota mil, Londrina. Valeu. Sensacional. Mike, os seus inscritos aí, cara. Eu pude sentir um pouquinho dessa emoção aí, que é estar dentro desse projeto, dentro desse canal. E mano, de fora, rapaziada, se vocês um dia tiver oportunidade de estar aqui dentro, você vai se ligar no que eu tô falando, mano. Da hora, mano. Nota mil. Valeu mesmo pelas palavras aí. Eu juro. E aí, ó, vou dar uma volta ali na frente ali, rapaziada, pra mostrar um pouco mais aqui pra ele, tá ligado? Ali eu acho que vocês já até conhecem, né, rapaziada? Vocês já veem nos vídeos aí. Rapaziada, aqui é da casa, filho. Já conhece tudo, né? A vida, os lugares que eu ando de louco. Aqui nós passamos bem no meio do lago. Aqui não é bem dizer centro, mas é parte central, né? Ó o lago aí. Porra, da hora, mano. Lá tem os dois lados, ó. Da hora. Solzão, tá forte. Tá bonito. Mas faltou um jet ski, mano. Na hora eu vou ter um jet ski, não uns molentes lagos de jet ski. E aí, mano, o que você achou da City? Rapaziada, cidade maravilhosa de Londrina. Rapaziada que mora... Curtiu, né? Curtiu demais, cara. Mano, você vai ver, você vai gostar daqui. Você vai querer voltar mais vezes pra cá, aqui em Londrina. Isso é certo, né? É massa, mano. Londrina é da hora. Se eu não morri correndo nesse carro aqui, eu voltaria. E vivo lá que estou, então é certeza, mano. É, mano. Isso aí mesmo. Tamo junto, rapaziada. Sobreviveu o rolê de R8, né? Meu Deus, cara. Que carro, que macra, mano. Que avião. É foda. Valeu. Tamo junto, Mike. Tamo junto mesmo, cara. É, rapaziada, mostramos aqui, mano, um pouco da cidade aqui pro Ed, mano. Pro Ed Lehmann. E, mano, tutus, 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 quero, mano. Manda um refrãozinho, manda um refrãozinho. E aquela? Vem comigo, amor, eu vou levar pra passear. Tamo junto, hein, rapaziada. Você mostra, não é? Tutus, 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 quero ver. Hoje eu fico com a outra pensando em você. Mano, a voz é igualzinha da música mesmo, velho. O cara canta mesmo. Rapaziada, deixa nos comentários aí o que vocês acharam, mano, dessa visita que a gente recebeu. Deixa aí também algumas ideias que vocês acham que seria legal aqui, ó, a gente fazer com o Ed aqui na casa. Vou estar lendo o comentário aí de todo mundo, beleza? E, bom, galera, vou encerrando esse vídeo por aqui. Logo, logo, eu tô de volta. Tem vídeo aqui todos os dias, o meio-dia, o outro seis horas da tarde. Então, fica ligado aí nos vídeos pra você não perder nada, beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu e fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.